Um amigo assim, dentro, 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 dentro. Quero que vocês caminharam, meu irmão, já me pedirem. O que vocês caminharam, meu irmão, já me pedirem. Então, se esse espelho você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia. Sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pena que as coisas não são meia-se. Toda vez que eu sinto o paraliso. Ou me queimo todo o inferno. Eu penso em você, meu pobre amigo. E só usar sempre o mesmo que é. E não. Eu gosto de ser pai, eu também vou. Mais forte. Eu acho que o lugar onde dorme sou. Eu sei que o homem não sabe. 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 Mas se não puder caleça a boca Deixa eu viver minha notígua É no Pedro aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de caneta E você me chama a porta Pedro, onde você vai, eu também vou Pedro, onde você vai, eu também vou A sua casa, onde começou Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos corpinhos, tantas portas Mas somente o meu coração Eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique com o meu coração Cada um de nós é o universo Onde você vai, eu também vou Eu não tenho nada a te dizer Mas eu também vou Agora eu também vou Eu não tenho nada a te dizer Pedro, onde cê vai, eu também vou Mais uma, vamos lá Pedro, onde cê vai, eu também vou Seu material pode comer seus filhos Um boiado, só contratado, já